então eu joguei valiente hearts para ps4 quem não conhece ainda, quem não ouviu falar, provavelmente você morou, estava morando no planeta, não sei, mas você pode ter, por causa do seu saber valiente hearts, the great war, é um jogo da ubisoft lançado recentemente para várias plataformas, entre elas computador, ps3, ps4, xbox one, xbox e o jogo foi feito pela ubisoft Montpellier, acho que assim se fala, Montpellier, Montpellier, e aborda um contexto que é pouco explorado nos games, que é a primeira guerra mundial que meio que é sempre aquele chavão, vamos usar a segunda guerra mundial, vai ser um jogo de tiro, você vai tirar todo mundo, você é um exército de homens só, você vai matar todo mundo não, no valiente hearts não é bem nessa pegada, ele se foca muito mais na história das pessoas que acabaram sendo afetadas por essa guerra, do que realmente você ficar matando todo mundo a trama meio que acompanha 5 personagens, 5, 6, assim pode se dizer, tem o fazendeiro, que ele tem a família dele, aí tem, nessa família dele tem a mulher, e tem o genro, acho que assim se fala esse genro acaba sendo chamado para a guerra, e ele vai para a guerra, aí o fazendeiro também acaba indo para a guerra, aí lá ele encontra um americano que está lutando nessa guerra e posteriormente ele acaba encontrando também uma enfermeira e meio que a história desses personagens tentando sobreviver a esse conflito todo, mas não é tipo um drama tipo por eles ah meu Deus, a gente tem que matar não sei quem, é uma história meio na bolinha, não, não é a grande sacada do jogo é usar todo esse contexto da primeira guerra para contar a história desses personagens o drama por eles vividos, tentando sobreviver, tentando lutar e sobreviver um dia de cada vez nessa guerra enquanto eles se lembram de pessoas queridas por eles, toda perda sentida esse contexto mais minimalista, assim posso falar, mais intimista intimista é bem interessante de você ver no jogo e você acaba se importando com esses personagens que é o cerne fundamental do jogo se você não se importar com os personagens, com esse grupo que você vai acabar controlando meio que o jogo acaba não apetecendo se você estiver jogando porque a história é basicamente sobre eles, se você não se importar com eles, qual o sentido disso, entendeu? e algo bem legal desse jogo também é acabar sendo o gráfico, a direção de arte dele que usa a engine própria da Ubisoft que é a UbiArt que já foi usada no Rayman Legends, eu acho, Rayman Legends, Rayman Legends e no Child of Light e agora está sendo usada também no Valiant Hearts que o Valiant Hearts em si é bem quadrinhos, assim parece que você está assistindo quadrinhos em movimento, assistindo barra e jogando porque é tudo muito contornado, os personagens são muito, tipo, vivos, assim porém, mesmo com as cores sendo mais... como posso falar? mais down, mais cinzas, mais azuis, mais verdes, mais cores mais frias mas é muito bonito de se ver assim, por mais que seja algo... chocante e triste e o jogo não esconde isso, você vai ter certas cenas você vai ficar, caramba, que tenso isso, mas ao mesmo tempo é muito bonito meio que eles deixam a guerra bonita, mesmo ela sendo extremamente feia e o jogo é bem bonito nesse sentido, nesse contexto de usar essa coisa de quadrinhos e acaba beneficiando em certos momentos que eles acabam achando umas soluções diferentes para quando está acontecendo uma ação assim, eles querem dar uma dramaticidade maior deixar o jogador tenso, eles botam meio que com esses quadrinhos mesmo que vai pipocando quadradinhos, isso é bem legal e o jogo em si, ele não é um jogo de ação é meio que um point and click, mas sem ser point and click e eu vou explicar porquê porque é o seguinte, você não vai matar ninguém você não vai ficar atirando em todo mundo essa não é a proposta do jogo a proposta do jogo é você passar de um lugar para outro resolvendo puzzles meio que você tem praticamente alguns botõezinhos aí você vai mexer aqui, um objeto que você tem que levar o objeto para lá para liberar um caminho lá na frente para você poder passar e continuar uma história é basicamente isso não são puzzles difíceis, eles são bem fáceis até o jogo acaba te ajudando de vez em quando quando você acaba empacando na parte você fala, não, vou te mostrar o caminho aqui aí eu te mostro o caminhozinho mas tirando isso, são puzzles fáceis mas não são chatos eles são bem intuitivos e são divertidos de fazer você nunca, do começo ao final você não vai ficar aborrecido por você estar fazendo esses puzzles eles também botam eles dividem esse espaço desses puzzles com algumas partes que você controla um carro lá da enfermeira que é bem divertido com a música a música meio que combinando com você dirigindo um carro acaba sendo bem legal e também com um minigame dessa mesma enfermeira que é para você curar pessoas que lembra um pouquinho o rock band assim, guitar hero o esquema de você ficar apertando todo o botãozinho enquanto vai passando assim para curar as pessoas isso é bem legalzinho também e um ponto que eu pelo menos não achei tão divertido assim foi a questão do todo o background porque ele dá muita informação ele é baseado na primeira guerra em cartas em eventos que realmente aconteceram e muitos desses eventos para você ficar por dentro você meio que tem que pausar a ação que você está fazendo no momento da história que você quer continuar acompanhando para ler tipo várias e várias fotos que tem vários e vários textos são textos grandes até nada contra quem gosta mas acaba sendo meio chato porque acaba quebrando o ritmo do jogo tirando você um pouco do que você está jogando ah, porque você está aqui jogando aí você passou por isso opa pipocou aqui um coisinho você vai clicar e tem um textinho para você ler aí você passa por isso opa outro texto chega um ponto que você acaba ignorando os textos para posteriormente caso você queira ficar por dentro do assunto quando acabar o jogo você pode voltar e ler mas durante o jogo ele fica toda hora aqui tem texto aqui tem texto você acaba não quer acabar mais isso deixa eu continuar o jogo mas enfim tirando isso é um valente hard é um jogo bem legal bem bem legal eu que não joguei muita coisa ainda nesse 2014 ele está no meu top 2 porque eu acho que eu não joguei nada é está no meu top 1 então de jogos que eu mais gostei de jogar agora em 2014 ele está em primeiro porque é um jogo bem legal bem tipo divertido a trilha sonora dele é impecável é bem tipo ela é dramática no ponto certo para mexer com as suas emoções e é uma história muito boa sabe é uma história que faz com que você se importe com os personagens vai chegar no final extremamente tocante assim que você vai chegar no final e você vai falar uou que final você vai ver todos os créditos lá sentadinho assim caramba que final bonita emocionante e tem cachorrinho e cachorrinho é sempre tipo não mande um cachorrinho você não sabe se vai morrer ou não se não vai se vai cachorrinho não morra cachorrinho enfim vale a pena jogar valiente hearts se você gostou do vídeo dá aquela curtidinha se inscreva no canal e até a próxima tchau 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 tchau